Nossa! Um macarrão ao frango! Que delícia! Nossa! Que frango delicioso! Super Tosca Anne, televisão de cachorro. Vamos, rapaz! Leve essa maravilha para casa! Você acabou de lavar a louça. Não quer lavar tudo de novo, não é mesmo? Algum tempo depois... Ei, rapaz! Acorde! Vamos! Acorde! Você precisa fazer o jantar. Você é um comedorme mesmo. Levante seu frango! Quer dizer... Recolha seu frango. Vamos aproveitá-lo. Se recantar, ele não vai ficar seco? Tal qual o sarto herói quando acorda. Calma, meu jovem idoso. Ao final do dia, você fica mais massa. Já sei! Super Tosca contra o Gaspardesco. Uma macarronada com este frango! Perfeito, Super Tosca! Mas você tem macarrão na sua despensa? Você tem dinheiro para comprar um macarrão no supermercado? Mais sorte que juízo, hein, Super Tosca? Mãos na Massa! Para a massa, você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de azeite. Uma colher pequena de sal. Um copo americano de água fervendo. Misture tudo. Cuidado para não queimar sua mão, Super Tosca! E comece a socar. Quero dizer, sovar. Deixe a massa descansar. Vamos ao molho! Pegue o frango desfiado. Não é para comer, Super Tosca! Já tem pouco! Retira do seu cinto de utilidades. Dois tomates. Uma cebola grande. Três dentes de alho. Para um molho expresso e coringa. Agora para a massa. Corte-a, grosso modo. Delicadeza nunca foi seu forte mesmo, Super Tosca. As massas frescas cozinham por três minutos. Quando sobem para a superfície da água, estão prontas. Faremos em dois minutos porque queremos que ela cozinhe no molho, não é mesmo? Onde é de herói? Nossa! Mamma mia, Super Tosca! Turma, nossa! Tudo bem? Eu adoro um frango assado. Quem não gosta, não é mesmo? Cara, mas o legal do frango assado é que ele rende muitas refeições. Aqui em casa, pelo menos umas duas. Esse macarrão, e claro, dá para fazer uma tortinha. Dá para fazer um sanduba. Muito maneiro. Está na hora de provar o meu macarrão. E como eu disse, existem mil maneiras de lutar contra o desperdício. Invente uma. Não brinque com a comida, Super Tosca. É? Não brinque com a comida, SES. É? 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 Uau